Resumo, da rodada 18, do Brasileirão. A gente tava em Minas, voltamos pra ESP, depois pra Minas de novo e agora estamos no Rio e falaram que o avião não seria um bom reforço KKK. O avião ficou desgastado e não pode entrar em campo KKK simplesmente o Flufau atropelou o Verdão. Tô com a classificação bem encaminhada na Sula. Agora é focar no Brasileirão. O Boiás transformou o leão em um gatinho KKK. O G contra o Vasco que não ganara 386 jogos, e tá na lanterna. Preciso vencer a todo custo. Acei, ou vou meter 3 zagueiros e fechar o time. Cai pra cima que o gigante acordou e vai brigar pelo 16º lugar. O impossível aconteceu meu Deus do céu! O Pablo Vegetta teve que sair do Dragon Ball para vir ajudar o Vascão a sair da lanterna. KKKKKK. Sem dúvidas ele foi o responsável pela vitória. Primeiro, Jesus. E depois, a torcida vai cair. Obrigado cabo desce o rolo. Glória a Deus. Cortinas, demorou mas veio entregar na minha casa KKK. Qual foi parça? Isso é acréscimo ou prorrogação? Era só para o Cássio fazer igual alguém dizer ir pro catar. Que catar? Catar a bola do Luiz Adriano no fundo da rede KKKK. Bah, nosso jogo é com ele e não comigo. KKKK, essa briga vai para o DVD. Após tomar esse energético, tô pronto pra te bater 47 vezes. Lascou! Finalmente Lucas Moura e Rami Rodrigues sendo apresentado. Se isso for um sonho... KKKK, melhor acordar que o Galudo já começou fazendo gol. Eu falei que a gente tava aguardando a vitória para o momento certo. Agora me aguarde torneiras. Pedro tomando um socal do preparador físico. Só ganhamos de 1 a 0 na liberta. E agora estamos tomando 2 a 0 do Cuyaguar. Não tem como isso piorar. Gol do Deiverson no final. Já passei no cartório e tá decretado. Deiverson é Pai Domingal. Aparentemente não dá para o Santos ganhar todas. Mas não ganhar nenhuma. Isso não é mesmo KKKK. E olha que o nosso time não recuperou o fôlego da altitude. O lado bom é que não entro na zona nunca. Como é amigo? Agora tome a chave. É você que vai abrir a zona. Vacilou e dormiu em mandioca no bombril lá em Pivete. Aqui no Bahia a gente mata o coelho com 3 cajadada KKKK. O brasileirão já era. Vou focar na Sula. Olha pelo lado bom. Pelo menos não tem como piorar. Não fala isso mano. Como te parecia impossível. Tem como piorar sim. Toma aqui essa lanterna. Vai iluminar seu caminho rumo a série B. É impressionante a capacidade que esse time tem de não fazer gol. Parece que o jogo passado foi só um ponto fora da curva. E você nem vem. Se for realmente campeão tem que dar metade da premiação para seu goleiro. Já to disparado demais na sobrazoarão. Agora minha preocupação é o tiquinho suado.